Segue cachorro aí ó, tamo aqui ó Desse jeito, amando o salve aí ó É mano É, daquele jeito mano Rapaziada tá espalhada aí ó Tem mó fila da galera pra andar nas motos E aí falou Lá lá ó, não tá nem vendo mano Segue cachorro, da hora Os cara que assiste o canal Tá tudo aí mano Aí ó Estamos amando o salve aí, escutando Legião Urbana Tá ligado mano Esse cara é tudo cultural, tá ligado Então estamos fazendo os testes aí As motos que tem hoje aí, vocês vão ver o vídeo no canal Beleza amém Tem N-Max, tem R3, MT-03 MT-09 MT-09-3 XJ MT-07 E o que mais, isso é só né Só É só né Pulseirinha, pulseirinha Luvinha de pedreiro Joelheira Olha velho Cotovelheira 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 Mano Só faltou um pato no É Isso Na cintura Na cintura Coluna cervical Nos dentes Cotovelheira Cotovelheira Certo mano Então tá aí a galera nossa aí mano Cê não vê se perdeu pô Tá vendo Falei pra vocês virem, porque a semana inteira falaram pra vocês virem, cê não vê? A galera vê sim É nóis cachorro Então vamos curtir o dia aí Que a pouco vão mandar de motinha Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Tá mano Oi Cadê? Tá salvado cachorro É nóis Da hora Tá por isso Aê Já manda um salve aí É nóis Valeu? Deve ter mais uma galera aí perdida aí Mas Depois nós se tromba Tamo junto Até o próximo vídeo